Estamos fortes nessa concentração de a gente trabalhar com a questão do cineclube, uma forma de democratizar essa linguagem cinematográfica. Aqui em Santarém a gente já faz alguns trabalhos de cineclube, de ações cineclubistas aqui, tanto na Casa Brasil como aqui no Puraqué, então a gente já está acionando e está convidando todas as pessoas que são fãs de cinema, que são amantes dessas ações e a gente gostaria que eles tivessem um pouco mais de diálogo, de conhecimento, até porque o cineclube é uma forma também de você mudar a consciência crítica das pessoas através da Sétima Arte e eu acredito que vai ser um sucesso porque as pessoas já estão empolgadas, já estão querendo participar, além do diálogo, do próprio diálogo, mas também das oficinas de cineclube, que vai ser uma forma de estar formando novas pessoas para essa ação coletiva e colaborativa aqui na Amazônia.